Oi pessoal, estou aqui com a Fontine e ela tem um recadinho para o Marcos Baby. Marcos, estou super curiosa para conhecer seu trabalho, eu fiquei sabendo que você tem uma legião de fãs, de admiradores. Estou aqui com a Carol, que falou super, hiper bem do seu trabalho, me deu referências até bastante impressionadas, impressionantes, que eu estou até muito curiosa para conhecer e me sinto um pouquinho envergonhada de ainda não conhecer. E fiquei sabendo que está faltando gente na coleção, é isso? Eu acho que está faltando cinco, mas fica a dica. Então, vamos lá, tem que fazer também. Principalmente dessa que é uma boneca em pessoa, então não vai ser complicado fazer a boneca dela. Então, beijo, tchau!